Bata ele, bata ele, bata ele, bata ele É final, família Nem vou colocar isso no relógio, que passa tempo E aí, pra batalhar é conta o tempo Você não entende? É o recalcado É tipo o conta tempo da cidade, a fila é atrasado Ou atrasada tanto faz Eu não vou jogar, mas não tem problema, se liga aqui, rapaz Eu falei de hora, a gente representa Se converte 5 minutos, eu converte uns 40 Aê, é um ataque no seu som Mas tudo bem, eu tô ligado que também me juntou Não importa agora o horário Você vai entender que hoje, ó, eu tenho um tabulário Você não entende? Eu tô confundo Me importa algum horário, porque eu disse, você é parafuso Não entende ele, mas Mano, ele ia ter um atrasado, tinha até agora um para trás Pai, tá tranquilo, a sequência era para hoje A gente se curupinha, sempre acaba sendo popular aí, brasileiro, né, pai? Tamo junto É isso, né? Eu não deixava 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 Ninguém me tomassa ele aqui na minha Será que você pediu porque você precisava de uma mãozinha? Eu não sei Mas eu posso estar seguindo O moleque sabe que o pensamento aqui é lindo Você tá me falando porque eu tô feliz Eu me der parafuso O baracuso horário de outro país E tem uma mulher E o jovem da ponteira O moleque chega aqui na casa de bala Eu sou o baracuso E a outra é que se engana O moleque é parafuso A sua que me importa O moleque é parafuso E a outra é que ainda nem se tem a mulher O moleque é parafuso O moleque é bom O moleque vai se sentar Só que a pessoa O moleque é que se perdeu A outra é que você não vai ter O moleque é que você vai ter A outra é que você pode... O moleque vem ai O moleque é que você não vai ter essa final galera. Muda atenção ao Benedito, barulho pra quem gostou mais das imas do AKJ. Barulho pra quem gostou mais das imas do TH. TH é bom pro rock que eu começo no TH 40 segundos. É nóis, moleque. Ei, ei, ei. É nóis, é nóis, é nóis. Moleque, aqui vai te se confiar. Eu falo de contra tempo. Pra não ficar acontecendo a free de voz. Que eu não faço esse armamento. Fala disso que o que é 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 que é. Tá de mais impikêngão, dieser que fica o PC. Foi. Ó, o que o que é 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 a cicl swimminha doqam, que, é, que, é uma intuiçãoaceutical, pra quem gostar de miminha. Depois que vai te cargrinha, pica a fi d indigenous ca qui pica pa baída, prescription burra muita mamigada. Com raquelso pra quem gostou do da proudzona, vamos enfıldıá-la, vamos agora do corpo da F. Eu vou mandando e você não se manda E aí, meu joão Ei, 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 ei Chama, boy Vem me deixar, vai Vem me deixar, vai Olha, abraço e falou Todo mundo confia o freestyle Mano, é treino a minha história É um ponto mil Eu falo nós, tipo boy Só que pra você der a verdade Nós, você não entendeu Agradeça, tem o presidente E a negra colocou meia cabeça Só que a negra tá modelar E o seu do modela Você não entende, você é uma eleva Você continua a ser lá Sua mente é uma amoeba Você não entendeu, recalcado Perdi dois anos atrás Lá eu não tava treinado E outra, você é uma dante O que é você E pode mal sem perder o terceiro out Eu vou brincando nessa Eu nem vou fazer um freestyle Mas assim não tá na besta Sabe por que? É um teste Esquece da trepida Em questão de rima Pra você nem afim de veste Firmeza, firmeza Firmeza, firmeza Atenção, Peredito O barulho pra quem gostou Mais das rimas do TH O barulho pra quem gostou Mais das rimas do ARJ Fimando O que é o ARJ? Quem vai vencer no round de mida? O que é o ARJ? É o ARJ! Fimando! O que é o ARJ? O ARJ? O ARJ! Fimando! A final! Tem que ver, tem que ser Flow! Tem que ter, tem que ter, tem que ser Flow! Tem que ver, tem que ser Flow! Parela RG? A batalha começou Tudo bem, aqui eu sou contante Marabás, criado o mundo querendo ser arrosante Ae não tá? Sabe por que é argumento? Não é instante, seu pistache não fica no momento Ae, momentâneo nem me passa, fez um teçane, mas meu amigo, minha ideia a gente refassa Ae, você não consegue ir a progarir, tu é com que você que é corpo e eu não passar Ae, o que eu disse pra te chamar eu vou, a mina, porque nesse instante a minha gente não rima, tá ligado moleque que eu sei achar que não vou, ele tá ligado mesmo a vinha que não vai dar show, não tava treinado, aquilo é bom, Fuel, treinou com esse fome que é bom, no fim do dia 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 E não, aguanta com esse, ele é o prato, que pega um angélico, né, pega na multa de mar, que não chega no meu pé. Ele tem que pra lá, stick flow, no Vitatina, a direção é do E, meu amigo, VHS, vá, se só se combina. Vem orar, aqui eu sou vulnerável, eu conto meu pãozinho mesmo, porque eu sou do E, se sente, incrofiável. O motivo a nada, represento as antigas, ali tem se nota, já você é a Bajota ganhar de mim, sim, nunca, não, 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 você não ganha, você não acompanha, A gente vai ligar de você que só perde, e a gente vai ligar a nada no ponto lá, quando você não acompanha, a gente tá com ele. Mano, a pancada aqui é o acerto, o correto tem o meu coluí, o seu lado pulou certo. Você não entende, mano, o pãozinho é a vida, ele me entregou um grande útil, você é apenas a de bolita. E aí, 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 só que aí que eu falo que o resto é mais legal, quando meu filho é mais especial, Ahm! E aí! E aí! Eu amo! no passado, perder. Vamos ver que vai esse ano, vamos ver! Meu irmão, 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 ele chorando e falando, eu perdido, tá agora ali, é muito diabo. Olha só, olha, minha criança, com a visão, minha, de nada você, três, com o tempo, se você perdido, eu tô chorando pra mim. Com certeza, meu amigo, dois, aluno do Tupoia, chorei que eu perdi pro Tiago, quero segundo Perna, pro Bink e заним排ando. E aqui é aquele louco. É meu分 Brink ecope, eu tomo os tempos, tem alumnitz, trem, 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 trem. Então, eu tômişado aí. Olha só! Já que é que você não dá corda, mais de três mil pessoas, meu Justiniel eu sou corda. Já não me conta dar que olha só o perro, leigado, filtrado, tem que te dar algo pra mim, preso aí, lá dentro do quarto. Nossa, ela tem um desconocido! Essa é a lenha! E muito atentamente, barulho pra quem gostou mais das rimas do AKJ? Barulho pra quem gostou mais das rimas do TH? Barulho pra quem gostou mais das rimas do AKJ? Barulho pra quem gostou mais das rimas do AKJ? Barulho pra quem gostou mais das rimas do AKJ? Vamos para a senhora, por gentileza, para quem gostou, vai trazer o seu PH. Vamos para a senhora, por gentileza, para quem gostou.